Música 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 Na sexta-feira, 16 de fevereiro, aconteceu no Campo do Praião, na Praia do Cassino, em Rio Grande, a Operação Verão Total 2023-2024. Foram oferecidas aos veranistas e moradores da região diversas atividades e serviços. A iniciativa contou com a participação de secretarias e órgãos do Governo Estadual e Prefeitura de Rio Grande, além da presença do vice-governador Gabriel Souza. Na ocasião, a equipe do Escritório Municipal de Rio Grande repassou o material didático ao público, além da doação de mudas frutíferas e ornamentais em parceria com a Secretaria Municipal de Pesca, Agricultura e Cooperativismo de Rio Grande.